Vamos procurar sentar de uma forma confortável. Esse exercício que a gente vai fazer agora, ele tem como objetivo a gente observar um pouco melhor o processo do medo acontecendo no nosso sistema emocional. Você pode ficar de olho aberto, mas se você aos poucos se sentir confiante para ficar com o olho um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais fechado, se precisar reabrir também não tem problema. Então vamos lá. Eu vou fazer já de olho fechado porque para mim é relativamente mais confortável, mas fica à vontade aí para estar com ele mais aberto. Então inspira, expira. Inspire, expire. Tome consciência dos sons ao redor. Tome consciência do que está acontecendo ao redor. Se você está vendo uma árvore se mexendo, se você está vendo um quadro na tua frente. Evita ser um computador na tua frente, assim, muito direto. Procura que seja uma coisa um pouco mais neutra, não tão brilhante no seu olho, por favor. Então inspira, expira e deixe que a expiração se prolongue. Procura fazer força com o seu pulmão, diafragma, etc., para aumentar a expiração e depois inspira. E vai prolongando a expiração com um pouco de força no sistema. Inspira. Expira. Aumentando a expiração. Aumentando a expiração. Observa como você se sente nesse momento. Inspira e expira. Agora a gente vai inspirar. E vai expirar em três momentos. E alonga a expiração. Se chama a respiração do coelho. Inspira. Expira em três momentos. Procura forçar um pouco a expiração. Mais uma vez. Inspira. Tranquilo. E a expiração forçada. Essa respiração ajuda a lidar com medo, ansiedade, insegurança. Batizes em geral. Mais uma vez. Muito bem. Tome consciência do seu sistema agora. E observe se ela se sente confortável ou desconfortável. Inspira. Tá. A tonteira, ela é relativamente normal. Assim. Mas durante essa prática que a gente vai fazer agora. A gente vai ou usar a inspiração e expirar completamente. Ou essa do coelho. Qualquer uma das duas, tanto faz. Ok? As duas servem como ferramenta para o que a gente precisa agora. Inspira. Expira normalmente. Sem forçar a expiração. Nesse momento, a gente convida qualquer forma de luz que a gente queira. Pode ser Jesus. Pode ser Ganesha. Pode ser simplesmente uma chama. Pode ser o sol. Qualquer forma de luz que, para você seja confortável, você inspira. Respira, respira. E deixe que essa presença de luz esteja próxima de você. Se precisar, preferir seja um anjo. Não importa. Apenas uma ideia de que existe o que, em português, a gente chamaria de um anjo da guarda aqui com a gente. Ok? Inspira. Respira. Respira. Deixe que esse anjo da guarda, ou que seja, ele pouse sobre os nossos ombros ou sobre a nossa cabeça. Para você se sentir mais confortável. Inspira. Respira. 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 Vagazinho, ainda com a presença dessa luz, dessa manifestação, convide o teu sistema emocional a vivenciar alguma situação que, no geral, ele tem medo. Pode ser de atravessar a rua, pode ser, eventualmente, de ser assaltado, pode ser de algum tipo de manifestação energética, fantasma, o que seja. Apenas observe a sua mente reagindo a esse convite de trazer ao centro do salão o fantasma, o medo, o que seja. Observe que, imediatamente, a sua respiração, ela muda. Observe que ela tende a ficar mais superficial, mais clavicular. Observe que ela tende a ficar um pouco mais curta, entrecortada. E agora, volte a sua consciência ao diafragma, procure respirar um pouco mais com a barriga. Inspira com o umbigo. E expira um pouco mais forçado, deixando o ar sair. Inspira mais com o umbigo. E expira um pouco mais forçado, deixando o ar forçadamente sair, sair, sair. Observe a sensação de ter convidado o medo a aparecer no cinema da mente. E com a respiração, de alguma forma, fazer com que esse medo fosse expirar. Mais uma vez, uma respiração normal. Inspira. Respira. Toma consciência, mais uma vez, do anjo da guarda, da luz, de Jesus. O que você preferir. Inspira e expira. Agora, novamente, vamos trazer algum tipo de situação que, para a nossa mente, evoque essa situação de medo. Mas, agora, ela pode ir para uma memória um pouco mais firme, um pouco mais forte. Onde você sente, nesse instante, um pouco do medo que você sentiu quando aquela situação XYZ aconteceu na tua vida. E você já sente ela tremendo um pouco mais o teu sistema. Agora, você consegue observar a sua respiração entrecortada. E você consegue observar um certo nó na garganta. Uma sensação de compressão no pulmão. Como se alguém estivesse empurrando os seus ombros para dentro. Como se você estivesse sendo apertado. Um pouco como se você estivesse sendo esmagado por um abraço. Observe essa sensação. Veja como a sua respiração fica. Ela fica mais fina, mais apertada, mais fria. Mais uma vez, com consciência, inspira. Inspira com a barriga antes de respirar com o peito. E expira, expirando, forçando a expiração. Mais uma vez, inspira. Enche a barriga. Expira, forçando a expiração. Forçando a expiração. Forçando a expiração. Forçando a expiração. Mais uma vez. Inspira com a barriga. Expira, forçando a expiração. Fazendo com que ela empurre o ar para fora. Deixa o ar empurrar para fora. Observa a emoção do medo ainda, de alguma forma, presente no teu sistema. Inspira com a barriga. Expira com a tua costela, com o teu diafragma, com a tua barriga. Fazendo força com a tua garganta. Alonga a expiração. Mais uma vez. E expira. Observa como está o teu sistema agora. Pode ser que ele ainda esteja tremendo um pouco. Ainda um pouco inseguro. Novamente, consciência. O anjo da guarda. O ser de luz. O Ganesha, no São Jorge. Qualquer manifestação energética que você sinta amparada, protegida. Apenas observa a sua consciência levando o prana para a luz. E observa o que acontece com o teu sistema respiratório. Observa que levar a sua própria consciência, seu próprio prana para a luz. Acalma um pouco o teu sistema emocional. Inspira e expira com a barriga. Inspira e expira com a barriga. É possível que o sistema dê uma derrapada e ele ainda volte para a situação de medo. É aceitável. Traz a consciência novamente para a luz. Fica no porto um pouco, deixando o barco das emoções descansar no porto, na beira do farol, na segurança ali do abrigo do porto da doca. Se você sente que esse exercício até aqui, ele já desgastou o suficiente do que você tem de capacidade nesse momento de levar para o exercício por aqui. Faz um amém, faz um on, faz alguma coisa que você possa finalizar esse exercício e descansa. De preferência, bem abrigado. Se você sente que dá para continuar indo um pouco, vamos continuar mais um pouco. Inspira, expira e agora vamos aumentar um pouco a potência da emoção e levar a uma situação onde a nossa memória tem ali uma sensação de estar um pouco em pânico. Está um pouco já, não só tremendo um pouco, mas os joelhos tremendo também. Não só a mão tremendo, o joelho está tremendo, de repente o teu intestino está com vontade de soltar cocô. Seu bexiga está com vontade de fazer xixi nas calças. Você deixa esse medo e ir próximo a uma sensação de pânico. Você está deixando a sua mente ir para uma situação onde ela parece que ela está morrendo de medo. Você fica um segundo, dois segundos nesse maremoto, nesse tsunami emocional e novamente observa a sua respiração como está aqui. Observa que parece que ela parou. Observa que parece que o teu sistema todo está congelado. E novamente traz consciência para o seu umbigo, inspira com a força no umbigo. E expira, se quiser pode expirar pela boca. Inspira com o umbigo e força bastante a expiração. Inspira grande com o umbigo e vai forçando a expiração, alongando ela. Aumenta a duração da expiração, até o ponto que é inevitável inspirar de novo. Inspira pela barriga e expira com um esforço na expiração. Observa como o teu sistema muda, como tem calor, como tem calor, como tem frio. Como o teu sistema fica um pouco tremendo nas bases. Simplesmente de deixar a sua mente vivenciar esse medo de uma potência maior. Mais uma vez, inspira. E força é a expiração a ficar longa. Inspira, expira, 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 expira. Até que não dá mais, inspira. Enche a barriga de ar. E expira, 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 expira. Com força, com força, com força, com força. Até meio que ficar um pouco roxo, assim. Até que... Inspira. 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 E faz o som lá, na expiração. Ah. Mais uma vez, inspira. Ah. Mais uma vez, inspira. Ah. Isso. Deixa esse avinho lá do fundo. Ah. E aos poucos, deixa a sua consciência voltar à luz, a Jesus, a Ganesha, a Cristo, na loja da guarda. Qualquer coisa que esteja pousado, ou nos seus ombros, ou na sua testa, cabeça, coração. Qualquer lugar que você sinta que aquilo é uma medalha de proteção, talismã. Inspira. Inspira. Na presença dessa luz e expira. Veja que essa luz, de alguma forma, te acolha, te proteja, te abrigue. Inspira e expira. Mais uma respiração abdominal, profunda. E foco na consciência da luz. Quando a mente voltar para a situação de medo, apenas observa a respiração, volta a consciência sobre a respiração e da respiração volta para a luz. Sempre a respiração é a linha de salvação. Qualquer deslize da mente para o medo, para a ansiedade, para o que seja, é aceitável. Apenas acolha o deslize, volta para a respiração, respiração abdominal, respiração prolongada. Até que, novamente, a mente se estabiliza um pouco. Fica um pouco mais fácil de manter a consciência na luz, na presença divina, ou o que você quiser chamar, não importa. Apenas uma sensação de acolhimento, presença, energia benéfica, amorosidade. Inspira e expira. Seja grato a essa presença, a esse santo, ou o que você sentir que baixou aí, não importa. Para a gente é prana, para a gente é consciência, energia vital. E, se possível, desenvolva um sentimento, uma semente de gratidão. Por esse exercício, por essa presença, por essa proteção, por esse guardião. E observe o teu sistema nesse momento. E deixe ele ficar aí um minuto, dois minutos que seja. Respirando, respirando, respirando. Inspira, expira. E deixa ele ir descomprimindo, aos poucos. Até que você sente que dá para pensar em voltar a consciência para o corpo denso. Dá para voltar a pensar em, de repente, olhar para o lado, para não olhar direto para o computador. Olhar para uma natureza, para uma parede branca e ir abrindo os olhos, se for o caso, bem devagarzinho. Namastê. Namastê. Para receber nossas notificações gratuitamente, aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá. Namastê. Namastê. Shanti, 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 Hari Yom. Shanti, Shanti, Hari Yom. Shanti, Hari Yom. Legenda Adriana Zanotto